Olá, a gente destaca no RTVDoc de hoje o documentário Filhos de Ruanda. A gente vai ter um evento aqui na Uricamp no dia 11 de setembro para a exibição desse documentário. A gente quer antecipar algumas informações aqui. Eu vou conversar com a nossa visitante, que é a documentarista, a Ana Terra Ataíde. E também com a Ana Carolina Maciel, que é a coordenadora da COSEM, a Coordenadoria de Centros e Núcleos da Uricamp, que está trazendo esse evento para a gente, esse documentário. Ana, o que motivou esse evento? É a primeira experiência, na verdade, da COSEM, exibição de documentários com um debate posterior. Sim, é a primeira experiência. Eu acho que é muito interessante, porque se a gente pensa que a COSEM tem um conglomerado de 21 centros interdisciplinares de pesquisa, que tem ações bastante distintas, que tem temáticas distintas, que trabalha com perspectivas diferentes de produção de conhecimento, Eu acho que essa linguagem, o audiovisual, propicia uma certa, enfim, um denominador comum, para que a gente possa discutir algumas temáticas, enfim, nesse caso do documentário, uma temática bastante atual, se você pensar em termos históricos, porque é um genocídio que aconteceu em 1994. Então, nós temos toda uma geração que nasceu no âmbito desse genocídio, uma geração que foi dizimada por conta desse genocídio. E no Brasil, a gente sabe muito pouco a respeito. Então, eu acho que é importante trazer um tema bastante dramático, mas que também tem uma perspectiva de superação. E uma perspectiva muito diferente da nossa perspectiva cotidiana de superação, porque não é a forma como eles lidam com essa memória, é muito diferente, talvez, do que nós lidaríamos, pelo menos pelo que fica patente no documentário, que é uma forma de, enfim, olhar para frente e não enaltecer o passado. Então, todos os depoimentos dos jovens entrevistados pela Anaterra têm essa vertente. Aconteceu, eu perdi meus familiares, eu perdi pessoas muito próximas, mas agora a gente está numa fase de ressignificação, de reconstrução dessa cidade, enfim. Então, eu acho que é interessante, porque a gente tem algumas heranças de memórias que revisitam muito o passado. Eu posso, por exemplo, citar os espaços do Holocausto, que enaltecem muito. Não quero dizer que não tenha sido uma tragédia sem precedentes, é claro, mas é uma outra forma de lidar com a memória, que eu acho que é muito cultural, porque a forma é sempre, por exemplo, tem o diário de Anne Frank, aí, há alguns anos atrás, encontraram um outro diário, eles vão sempre revisitando esse passado e trazendo mais um elemento, seja ele arqueológico, seja um depoimento, e eu acho que as nações africanas, elas têm uma outra forma. É um povo muito baseado na oralidade, não tem uma história escrita, e através desse trabalho da Ana Terra, ela pôde registrar essas lembranças, provavelmente eu desconheço, mas eu acho que não deve ter muitos relatos escritos, e a forma como que essa geração vai reconstruindo, é uma geração jovem. Então, eu acho que a relação com o passado fica diferente também por isso, porque foi, se não me engano, 80% da população dizimada, e ficaram crianças, órfãs, e são essas crianças que agora são jovens... E que estão contando essa história. Que contam a história. Agora, é interessante isso, né? A gente estava conversando aqui, antes da gravação, com a Ana Terra, e ela me dizia, né, é a primeira experiência dela enquanto produtora independente, de um material grande, né, são 45 minutos de vídeo, feito em uma semana que ela passou lá na Ruanda, né? E realmente essa questão, né, é um país muito jovem, e você tenta buscar como esses jovens estão virando a página de uma história, de uma situação que aconteceu há quase 15 anos, né? Porque foi em 94, certo? Isso, já são 23 anos. Já são 23 anos, na verdade, exatamente. E o documentário Filhos de Ruanda, ele foca justamente nessas pessoas que têm essa idade, né? Os entrevistados têm entre 21 e 28 anos, são pessoas ruandeses que cresceram enquanto o país e suas famílias estavam se recuperando do genocídio, que foram 800 mil mortos, foi um genocídio de uma proporção impressionante, e impressiona também ver a recuperação do país, né? E ver esses jovens tentando romper o estereótipo, tentando mostrar uma imagem que não é da violência, que não é da miséria. Então, você chegar em Ruanda e conhecer artistas que estão criando, como a Ana bem falou, eles não têm uma tradição muito tanto de escrita, mas também de artes plásticas, por exemplo, pintura, não é algo tradicional, e você chega lá e conhecer jovens de 25 anos, ou seja, que eram crianças quando o genocídio aconteceu e que agora estão criando algo novo, são empresários, são estudantes e estão ajudando a reconstruir o país, é muito interessante, né? E eles se expressam mais pela oralidade, ou tem essa questão também artística, como que esse diálogo com a linguagem é muito interessante também, né? Isso no passado, né? Isso no passado, eles têm... eu conversei muito com artistas visuais, e eles falavam muito isso, como que Ruanda não tem uma tradição de artes visuais, né? Eles são uma cultura muito oral, então tem muita música, muito teatro, a questão das artes visuais que é muito nova, né? Eles têm algo que se chama aí migongo, que eram representações gráficas, mas que não era uma pintura, não tem tradição de grandes pintores. Então, esses jovens que eu conheci, é muito interessante porque eles estão fazendo algo sem ter muita referência, né? Tem alguns pintores antigos, mas Ruanda perdeu muitos artistas durante o genocídio. Então, houve um gap, um espaço em que eles perderam referências, são artistas que poderiam ter passado adiante um conhecimento, uma inspiração, e eles, na verdade, estão recuperando de pessoas que fizeram há décadas atrás, mas criando algo novo, né? Algo que, no caso desses artistas. E como foi essa experiência pra você, assim? Você entrevistou todo esse pessoal, fez as imagens, editou o material, como é que foi? O que ficou dessa experiência, dessa viagem pra você, Ana? É, foi muito interessante porque o que eu conhecia de Ruanda era basicamente a história do genocídio, né? Que foi um massacre, um dos piores do século XX. Você até mencionou, Ana, mencionou o Holocausto. Há estimativas que dizem que o ritmo da matança foi três vezes superior ao do Holocausto. Então, é realmente impressionante. Muito intenso, né? E a minha curiosidade era de ver realmente como Ruanda está hoje, né? Atualmente fala-se muito do protagonismo das mulheres, então eu tinha algumas informações de Ruanda, mas você tem que ir lá pra ver, né? Ruanda, a questão do protagonismo das mulheres, tem 64% das cadeiras no parlamento ocupadas por mulher, a maior proporção no mundo. Então, eu tinha curiosidade de ver como o país conseguiu se reconstruir. 23 anos é muito pouco, né? Pro país com crescimento econômico altíssimo, ainda enfrenta muitos problemas, mas a recuperação deles foi muito impressionante. E principalmente a questão da reconciliação. Eu acho que o que me motivou, de fato, a ir à Ruanda era entender como que você tendo vizinhos, matando vizinhos, como que você, de fato, conseguiu fazer um país dar certo depois disso, né? O processo de reconciliação de Ruanda é muito interessante. Então, eu procurei abordar isso também com os entrevistados. Legal. Agora, Ana, eu acho que é interessante fazer essa conexão com a universidade, né? A gente tem um trabalho, inclusive, uma cátedra de refugiados, que está em um dos núcleos de pesquisa da CUSSEM. E não tem como a gente não fazer uma conexão com isso. A gente está falando de estereótipos, a gente está falando de reconhecimento de uma outra cultura, de contato, né? De conexão. Fala um pouquinho sobre isso. Então, como você bem mencionou, a gente está em fase de implementação de uma cátedra para os refugiados. Quem está presidindo é a professora Rosana Benninger, que é do NEPO, que é um dos núcleos da CUSSEM. Inclusive, a semana passada teve um evento bastante interessante para discutir a nova lei de imigração. E eu acho que o documentário se encaixa perfeitamente nessa perspectiva, porque nós temos recebido um número crescente de refugiados no Brasil. Esse número só cresce e, normalmente, o refúgio tem uma diferença da imigração. O refúgio, como a própria etimologia da palavra diz, é uma fuga. E você busca um acolhimento. A imigração, muitas vezes, você está em busca de uma vida melhor, é claro. Talvez você não tenha tido oportunidades no seu país, mas não tem uma conotação de fuga. E nós recebemos muitos imigrantes africanos, de origem africana, inclusive na nossa universidade. E eu acho que o desconhecimento de problemas como esse do genocídio de Ruanda, talvez faça com que nós não possamos compreender as motivações que essas pessoas fogem. Na verdade, é uma fuga em busca de uma libertação, deixando tudo para trás. Então, eu acho que esse genocídio, que é numericamente assombroso, é o exemplo mais exacerbado disso. Mas a gente sabe que, normalmente, a violência, os conflitos bélicos, ou, enfim, perseguições religiosas, é o que motiva os pedidos de refúgio. E, como no Brasil a gente tem se deparado com essa situação cada vez mais crescente, eu acho que assistir um documentário como esse ajuda a gente a entender, porque realmente é um capítulo pouco conhecido da história da África, pelo menos no Brasil. Eu acho que talvez as pessoas estejam ouvindo, essas gerações dos nossos alunos da universidade, talvez estejam ouvindo pela primeira vez, porque eles estavam nascendo, talvez, em 1994, em 1995. Muito bem. Bom, a gente está encerrando aqui, a gente deixa a divulgação desse vídeo. O vídeo é muito fresquinho, ele foi produzido em fevereiro, em julho, já começou a ser exibido. Na verdade, ele está sendo exibido pela Globo News, na grade de programação, na íntegra. Então, é possível quem é assinante acompanhar, mas aqui na Unicamp a gente está tendo esse evento de 11 de setembro para também exibi-lo, a partir de depois vai rolar um debate sobre isso. E a gente vai ficar com alguns trechinhos agora, para você ter uma ideia um pouco do conteúdo. Ana, a gente agradece muito a participação. Quem quiser entrar em contato com você, como que funciona, para saber mais detalhes sobre o filme. Claro, acho que até na própria página de divulgação do evento tem os contatos, tem o endereço do meu site. Seria um prazer conversar mais com quem tiver interesse. Ok, muito bem. Então, parabéns pela COSEM, pela iniciativa. Vamos lá, então. Vamos ver um pouquinho de Filhos de Ruanda. As you walk around in Rwanda, you're meeting people with a history, with some trauma. And the fact that it's a peaceful country, and the fact that people here are happy, that tells a lot. We'll be right back. 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 Obrigado.